E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como você pode ver, estamos aqui na nova região de Sumero, cara, tá muito, muito lindo Ah, nessa atualização chegou dois novos códigos, é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Sim, eu vou postar um vídeo aqui, mostrando eu dando tiro na Rida e na Nilou Vou mostrar o resultado pra vocês depois, né, apesar que vocês já estão vendo aqui na minha frente essa maravilhosa, né, mas beleza Vamos lá, então, os dois códigos é o seguinte, o primeiro código, né, lembrando que vai estar aí nos comentários fixados e também na descrição, beleza? Então a gente vai vir aqui mandando em conta, né, código de resgate, a gente vai vir e colocar esse código aqui, é o primeiro código, beleza? Que vai estar te dando gema de graça, tá? Então é isso que eu recomendo você usar logo, antes que, eu acho que é em 24 horas, beleza? Então até hoje, de noite, isso aqui vai estar funcionando E tem outro também, tá, gente? Lembrando que esse daqui, ó, ele dá 60 gemas, tá? Até que bastante, né, velho? E aí a gente vem aqui em ajustes, a gente vai estar vindo aqui em conta e resgatar agora e colocar o outro código, que é esse daqui, beleza? Então pronto, a gente vai estar dando resgatar aqui, vai estar funcionando os dois, tá? Lembrando, tem que usar logo, né, antes que, né, termine aí, beleza? Então, ó, vamos lá, em meio, e dessa vez, mano, não vai ser outro de 60 gemas, tá? Mas esse aqui vai te dar 10 mil de mora, 10 livros de XP, 5 de armamento, né, pra upar a arma E umas comidas aqui bem loucas de ataque, tá? Pra te ajudar na exploração da nova região, beleza? Então, velho, pra quem quiser ir, mano, que eu trago aí outros vídeos aqui, tá? Comenta aí, beleza? Vou postar bastante vídeo de Genshin, tá? Esse canal aqui era de outra coisa, então vai virar meio que de jogos diferentes, beleza? Então, é isso, velho, pra quem aí tá perdido aí, mano, nesse canal, tá? Sim, esse canal aqui mudou, beleza? Então é isso, gente, até pra esse vídeo, valeus, falows e fui, tchau, tchau!